Seu cliente, você está deixando de tocar a sua empresa. Quando você está atendendo o seu cliente, vendendo, você está deixando de ver e desenvolver as suas empresas. Quais são os novos produtos? Quais são os novos serviços? Entenda uma coisa, de uma vez por todas, não existe uma empresa bem sucedida que ela não se reinventa todos os anos, todos os meses. E é por isso que o mundo do coaching, para quem quer atuar com coaching, é muito desafiador. Porque olha só tudo o que vocês têm que fazer. Vocês têm que se tornar um excelente especialista nesse segmento, para você se diferenciar. Você tem que ter diferenciais na sua empresa, você tem que ter mudanças e aprimoramento constante. Você tem que saber sobre vendas, você tem que saber sobre marketing. E é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem realmente viver de coaching. Eu não estou falando para atuar com coaching, fazer pro abono, vender para um amigo. Eu estou falando o seguinte, como que você pode ter uma empresa perene, saber que você vai ter a segurança necessária para falar o seguinte, eu posso criar, não só ter a minha vida, mas criar os meus filhos, ter uma família abundante, e daqui a 10 anos eu sei que eu vou ter uma empresa próspera. Nós estamos falando agora de ter uma empresa próspera e não ser um coach bom. Bom, e o mindset é totalmente outro. E é por isso que esse treinamento, ele teve o primeiro conceito de selecionar pessoas que estivessem no mesmo momento. Isso foi muito difícil para nós, porque a gente gostaria de abrir a porta para todos. Eu acho que alguns de vocês já ouviram o meu webinar. Mas não dá, a gente tem que selecionar um padrão igual para todo o grupo. Pessoas que estavam no mesmo nível de situação. Fizemos isso e vocês são um grupo realmente privilegiado. Posso dizer para vocês isso. O que nós vamos compartilhar com vocês é mais de 25 anos de conhecimento sobre marketing, vendas, estratégia de negócio e entrega. E vocês vão perceber, e é por isso que a gente está gravando aqui alguma coisa, está tirando foto? Está gravando? Está no live. Está no live, igual. Like, 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 like. É por isso que vocês vão ver como vocês vão, e é até bom que esteja no live, para que vocês possam no último dia falar como foi esses cinco dias de treinamento. A minha proposta aqui, e a do Jefferson aqui, é fazer com que vocês tenham todos os conhecimentos, que é lógico, de forma resumida, mas é a essência desses conhecimentos, de toda uma experiência de 25 anos, de mais de duas décadas de conhecimento, que fez com que eu não só trouxesse o coach para o Brasil, mas que eu fizesse a maior empresa nesse segmento. E para isso você tem que ter algumas estratégias. E é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver essas estratégias. O mundo é extremamente, repito, extremamente competitivo hoje, está cheio de oportunidades para todos nós. Todas as pessoas, sem exceção, elas estão com problemas nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas carreiras, nas suas empresas, sem exceção. A boa notícia é que não é só vocês. Tudo bem? Todos nós. Agora, para quem que nós vamos buscar isso? Então, o mercado do coaching, ele existe, ele é extremamente de valor para quem está atuando nesse mercado. Só que eu repito, então, a ideia aqui não é trazer o conhecimento para vocês, para que vocês se tornem bons coaches. Isso vocês já são, porque vocês fizeram a melhor formação que existem. Aqui, a ideia é que vocês se tornem empreendedores de sucesso. E é para isso que a gente vai estar aqui esses cinco dias. E aí, a pergunta que eu faço é, qual a expectativa de vocês para esses cinco dias? Pode falar. Vamos lá. Eu levanto o braço ali, o microfone chega e também a gente vai jogar o microfone. Cinco dias. Vamos lá, Gabriel, até aqui. Se vocês fizeram o NB, quem fez o NB? Quem fez? Então, vamos lá. Onde está o Norte? Aponta o Norte. Onde está o Norte? Aponta o Norte. Acho. Vai, todo mundo. Onde está o Norte? Aponta. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Todo mundo aponta o Norte. Pensa onde está o Norte. Rápido. Pensa onde está o Norte. Para lá? Para lá? Para lá? Para lá. Tudo bem? A ideia é a seguinte, se você não sabe para onde é o Norte, você pode caminhar a sua vida inteira e você nunca vai chegar no Norte. E é por isso que eu quero saber de vocês qual é a emoção que vocês estão sentindo e qual é a expectativa para esses cinco dias. Bom, pelo menos a minha expectativa é uma expectativa gigante, porque imaginam que depois da semana realmente eu vou dar passos para efetivamente ter uma empresa com bons resultados e que isso vai se tornar perene pelos próximos anos e que isso vai se tornar perene pelos próximos anos. Então, eu tenho 36 anos de experiência na vida corporativa e sou coach desde 2010. que fez o prazer de te conhecer, pois aquela formação foi transformadora na minha vida. E a minha expectativa é de trabalho intenso, intenso e sair daqui exatamente com o que você falou, com o mindset transformado para poder me colocar no mercado de coaching com empreendimento e tocar para frente. E com muito sucesso e, principalmente, não vou medir no você, hipócrita, te dizer que não é isso, é grana no bolso. Claro, mas são as quatro perspectivas, nós trabalhamos. Mas se você falar em alguma dessas perspectivas, põe a live aqui para mim. Isso é importante, pessoal. Independente se você é de carreira, se você está assistindo, se você é coach, se você é uma profissão, uma empresa, você tem que entender o seguinte. As pessoas possuem dificuldades para falar sobre dinheiro, você vê que a gente até se pede desculpa para falar o seguinte. Não, meu objetivo aqui é ganhar dinheiro. Esse deveria ser o fim de todo mundo, no aspecto da sua empresa ou na sua carreira. Por que isso? O dinheiro, ele só reflete o quanto você adiciona valor para uma pessoa, para uma sociedade. Se você adiciona pouco valor, você tem pouca recompensa sobre isso. Então, o dinheiro não é um fim. O dinheiro é uma consequência de uma atividade que você faz. Se você é um mau profissional, você vai ter baixa recompensa. É só isso. Então, no fundo, no fundo, quando nós falamos o seguinte, eu ganho pouco, é que você adiciona pouco valor para a sua empresa. Quando você fala o seguinte, a minha empresa está com problema, é porque você adiciona pouco valor para a sociedade, para o mercado que você está inserido. Então, esse deveria ser o principal objetivo de todas as pessoas, serem prósperas financeiramente, porque no fundo, no fundo, ao elas olharem para trás, quando elas tiverem as suas contas, de tal forma que tivessem um pouco de prosperidade financeira e segurança, elas falaram o seguinte, eu contribuí significativamente por onde eu passei todos os dias. Mas o inverso é o que ocorre. As pessoas possuem esse receio de querer ganhar dinheiro, mas no fundo, no fundo, elas também não estão se especializando e se aprimorando para terem empresas e carreiras bem-sucedidas. É só isso o reflexo. Então, sim, um coach, ele tem que trabalhar lento, com quatro perspectivas, para que um coach, na verdade, todos os profissionais, todas as empresas, para que eles possam ser, não se sabotarem. Entenda o seguinte, quando eu falo, dinheiro, é um item que você tem que perseguir. O outro item que você tem que ter muito forte é a sua liberdade. Quando você adquire liberdade? Quando você tem processos e estratégias de divulgação. O terceiro item, se você não fizer, você vai se comprometer, é o teu papel com relação à sua missão. Que aí é a entrega. Você pode ser bom na sua divulgação, você pode ser até bom na sua venda. Mas se você não conseguir reter o seu cliente, contribuir com ele significativamente e adicionar um valor significativo para ele, o seu sucesso, ele não vai ser conquistado. É onde as pessoas se lançam no mercado sem pensar sobre isso. Elas acham que o maior problema delas é, não, eu preciso vender, não, eu preciso divulgar. Não, não está aí. Vender e divulgar é uma parte desse processo. O terceiro processo é uma entrega superior, com produtos de qualidade, com serviços de qualidade. E o quarto item, se você não fizer, você vai estar com um grande problema, eu repeti isso várias vezes para vocês. O quarto item é ter estratégia de crescimento, porque se você não tiver uma estratégia de negócio que te permita falar o seguinte, eu vou começar dessa forma, eu vou crescer dessa forma, eu vou expandir dessa forma, isso não vai te trazer segurança. Você tem que entender que você tem que ter uma estratégia como empresário de crescimento. Por quê? Porque tudo que não cresce morre, entenda isso. O universo odeia preguiça. O Salve, quando começou aí há sete anos atrás, o coaching nem existia praticamente. Certo, Salve? Ninguém nem falava sobre coaching. Hoje tem, hoje está até, começando a dar vergonha de falar que você tem coaching. Tudo bem? Porque, não, nós trouxemos o pessoal aqui, vários eventos, essas últimas duas semanas. Veio a Glória Carli, o pessoal do Lídia, etc. Ah, eu não sabia que vocês tinham essa estrutura de coaching. Nossa, que informação de coaching vocês têm? O próprio Charita veio aqui, o Gabriel Charita. Nossa! Porque ele não queria vir aqui. Porque ele falava o seguinte, ah, esse tema de coaching, hoje dá coaching é tudo, é dar em árvore, dar no mato, dar no pai da terra. Todo mundo dá coaching. É exatamente isso. Mas sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão parar de falar que elas são coaches. Porque você não vai ter sucesso, essas pessoas que são ruins, tanto no delivery, quanto na estratégia de crescimento, quanto no marketing e vendas, elas não vão progredir. E tem muitas pessoas achando que o sucesso é fazer marketing digital, é vender. Não é só isso, é um conjunto dessas quatro coisas. E é por isso que vocês vão sair daqui totalmente transformados. E aí, pode ter certeza, esse vídeo está sendo gravado no Facebook e o último vídeo que nós vamos fazer, eu quero ter certeza que vocês atingiram 100% a intenção de vocês. Porque a minha intenção eu vou atingir, que é fazer com que vocês saiam diferentes. E prepare-se, porque vocês vão sofrer. Eu sofri durante 25 anos, cara, pra poder estar ensinando isso pra vocês. Vocês querem passar cinco dias sem todo. É isso que eu tô querendo ouvir? Não. Ó, assim. Marinês, além de todo o conhecimento que eu tenho absoluta certeza que eu vou adquirir, estreitar o relacionamento comercial com a Sociedade Brasileira de Coaching. Ótimo, isso é importante também. Nós estamos criando esse ambiente pra que a gente possa estar juntos, mais unidos do que nunca. pra até mesmo blindar esse mercado de coaching aí que tá muito pulverizado e criando até uma falácia sobre essa palavra. E é exatamente isso, por isso que eu abri esse treinamento. Era extremamente exclusivo, era com poucas pessoas, era extremamente caro. E a gente abriu pra deixar ele mais acessível pra pessoas que queiram contribuir pra fazer esse movimento do coaching que eu trouxe pro Brasil aí. E realmente ser visto com bons olhos e não do jeito que tá hoje em dia, né? Se todos vocês compartilham isso, né? Sim ou não? Sim. E tá dando coaching pra tudo quanto é lado, né? É. E a qualidade tá muito ruim, né? E o que tem de gurus de coaching hoje em dia é impressionante, né? O cara faz um curso, né, sabe? Você fez sete anos trabalhando com coaching há sete anos. O cara fez um curso ano passado, três meses atrás. Agora ele se intitula guru de coaching. Caraca, velho, é gênio, não é, velho? É. Esse cara é bom pra ele. E o duro é que é... E como as pessoas enganam, né? Gostam de ser enganadas. É pior, com as suas ferramentas. É, com as minhas ferramentas. Mas aí é jurídico, isso aí a gente já tá tomando conta. E é sério, né? Tem muitas pessoas que vão perder tudo que conquistaram de forma legal. Mas uma coisa importante também que a gente tem que perceber, né, nesse ambiente que a gente tá fazendo, é um outro movimento do processo de coaching. E é esse o movimento que vocês estão fazendo aqui. Que é realmente reconstruir as bases do coaching com o profissionalismo. E a gente vai fazer isso. Tem gente que se apresenta como master coach e fala cada... É. Tem gente que se apresenta como master coach e fala cada bobrinha. É. Tipo eu aqui, que não sei de falar. Você se intitula master coach de som, né? O pessoal se intitula master coach e fala cada bobrinha. É. Dá raiva. É. Dá raiva. Pra quem conhece, pra quem estudou, pra quem se aprimora e sabe o que é o processo, a gente fica sendo bombardeado por essas coisas e nos afeta. E aí, quem fez o streaming conosco, o Positive Coach, né? Uma boa parte de vocês. Ou você muda o modelo de mundo ou você muda a condição de vida, né? Se possível, mude os dois. Então, e aí esse movimento é mudar a condição de vida que experimenta, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer uma nova life. Tá? Vocês são uma turma muito especial. Vocês fazem parte de uma turma muito especial pra nós. Vocês podem ter certeza. Pena que só 10% vai ficar aqui até os 5 dias. Eles derrizaram. Eu não entendo isso. É o primeiro estágio da verdade. É o primeiro estágio da verdade. Primeiro se ridiculariza. Depois você questiona. Depois você aceita. É bom ver, tá aí. É, boa, 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 boa. É, no final não é bem assim. É. Mas tá bom. Vocês estão preparados, pessoal? Sim. Então tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Like, like, like. Vai continuando aí. Acompanha a gente. Pra ver como a gente transforma em 5 dias um coach em empreendedor. E acompanha a gente. Valeu. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, vive intensamente. Valeu.